Esse projeto existe na minha mente há muito tempo. Há mais de décadas, na verdade. Eu, assim, são 40 anos de carreira e eu fiz muito voz e piano na minha vida. Eu tenho muita liberdade em fazer esse tipo de música, esses duetos. E eu tinha essa ideia de convidar artistas, amigos que passaram pela minha carreira, que passaram pela minha vida, pelo meu coração, durante todas essas décadas. E esse Preamonte Convida é exatamente isso, é a realização desse sonho de realizar isso de uma maneira mais frequente, perene e iniciando o projeto com uma irmã, não só de música e teatro, como de vida, que é a Andresa Macei. Nós tivemos dois encontros já, vamos ter mais um antes do show. E, assim, o repertório, apesar de todo mundo dar pitaco, eu acho que eu acabei escolhendo a maioria das músicas, porque são músicas que me circulam, desde que eu entendo por gente, desde que eu lembro que eu comecei a curtir música. Então, desde que eu comecei a ouvir rádio, até hoje em dia, o que eu acho que é mais legal dentro do que eu trabalho, que é teatro musical, tem um pouquinho de cada coisa. Então, tá bem eclético esse repertório, tá bem legal. Ela trouxe um repertório incrível que vai contar a história da vida dela através dessas canções. Então, a gente tem de tudo, tem de música brasileira pop, música brasileira MPB, a gente tem repertório de musical, a gente tem repertório do rock, enfim, a gente tem a história da Andresa em música. A gente tem Song In Love, do Cole Porter, a gente tem Roxette, a gente tem... Como que chama aquela música do filme aí? A Star Is Born? Shallow, é isso? Uma música que eu nunca tinha cantado, nem o Miguel tinha tocado e nem conhecia, é She Used To Be Mine, do Waitress, que é uma novidade pra gente e acho que é um musical que todo mundo tá curtindo agora, né? Então, acho que vai ser bem legal a experiência. She is messy, but she's kind. She is lonely, most of time. She's always mixed up and baked in a beautiful mind. She is gone, but she used to be mine. Bria Monte Convida é um projeto que se inicia com a Andresa Macei e a cada 15 dias nos próximos dois meses terá um convidado pra fazer esse dueto em chamas. O projeto acontece no Raiz Bar, lá no porão do restaurante Jacarandá. Tchau, tchau, tchau.